Olá, bom dia gente, nós vamos iniciar aqui a gravação das nossas músicas e como sempre quando a gente começa, a gente começa com Alô Bom Dia, então vamos lá? Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que não se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Bom dia, nada custa o nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão Dizer sempre o bom dia de todo o coração Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que não se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Saber dar um bom dia, cheio de vontade Dizer bom dia com sinceridade É dar sempre o melhor do nosso coração Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Bom dia, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Anjo do céu Um anjo do céu E a gente, sim, sabe comigo, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, não chora e nunca vou cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, não chora e nunca vou cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Vem, ó meu bem, não chora e nunca vou cantar uma leve canção Vem, oh meu bem, não chore nunca que eu vou cantar pra você A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver Cão e céu, luz e ar, rios e pontes, terra e mar Somos os guerreiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar bem deste país Vamos ter que cuidar bem deste país Será que no futuro haverá cores, será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores, os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando, o fruto, a cor e o cal e a raiz Será que ainda vai nos encontrando, um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar bem deste país Vamos ter que cuidar bem deste país Será que no futuro haverá cores, será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores, os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando, o fruto, a cor e o cal e a raiz Será que a terra vai seguir nos dando, o fruto, a cor e a raiz Será que a vida acaba encontrando, um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar bem deste país Vamos ter que cuidar bem deste país Nós vamos com o meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Tão forte que o sol e a chuva cai Tão forte que o sol e a chuva cai O amor tão grande assim Só Ele tem por mim Virei até o fim Virei até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte que o sol e a chuva cai Tão forte que o sol e a chuva cai Com amor tão forte que o sol e a raiz Tão forte que o sol e a raiz Só Ele tem por mim Virei até o fim, meu Deus é bom pra mim Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Deve haver lugar Dentro do teu coração O dia abaixo teve mais que uma lembrança A luz lá atrás já nem se consegue mais Cantar o caminho da esperança Sinta, já chega o tempo Deixar o pranto dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz mudará todo sobre a vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você é capaz de soltar a sua voz Pelo ar como perece de criança Deve então começar Que outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe este canto Lave o pranto do mundo pra trazer perdão Dividindo o pranto do mundo pra trazer perdão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz muda todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida Quanto a dor do mundo pra trazer perdão Quanto a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé dos sonhos dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem na alma e no coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Com o amor Se você começar Todos vão te acompanhar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe este canto Deixe este canto Deixe este canto Lave o pranto do mundo pra trazer perdão Dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz muda todos outra vez Venha, já é hora E acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Você é o mundo Fazer um lugar melhor Para você e para mim E o fim Eu lembro que Eu me lembro que Eu me lembro que Se você tiver um lugar melhor Para você E me lembro que Que é um lugar melhor Para você E me lembro que Olá irmãos, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo na nossa Escola de Evangelização de Paz nós estamos com essa iniciativa de fazermos as aulas previamente gravadas para que vocês não percam, nesse período que nós estamos vivendo de quarentena para que vocês não percam a oportunidade de refletirem sobre o Evangelho sobre a nossa Evangelização de Paz então, iniciando mais uma vez esse trabalho nós agradecemos os irmãos do plano espiritual que nos auxiliam sempre na preparação e também na execução dos trabalhos nós estamos passando por um momento onde nós temos que usar de todos os meios que estão disponíveis para mantermos a nossa vida o mais próximo do normal possível e essa escolha da Fraternidade Paulo de Tarso por manter a Evangelização de Paz mesmo que a distância é mais uma prova disso que nós estamos tentando manter a normalidade então, o tema para a gente falar hoje nada mais é do que exatamente o respeito familiar nesse momento em que nós estamos com tanta proximidade com os nossos entes queridos que nós estamos com tanta proximidade com aqueles a quem nós mais amamos podem surgir muitos conflitos podem surgir muitas discussões muitos percalços na nossa vida por conta exatamente dessa proximidade por conta exatamente de estarmos juntos o tempo todo e o fato de nós não podermos não é não podermos nos deslocar mas não podermos fazer as nossas atividades de lazer não podermos fazer muitos de nós o nosso trabalho isso é mais um motivo, na verdade, de preocupação muitos de nós sofremos por não podermos garantir até mesmo o nosso ganha-pão então, nesses momentos de dificuldade nós temos sim o apoio da espiritualidade nós temos sim o apoio do espiritismo nós temos sim o apoio dos nossos irmãos de fé e sim nós temos, sem dúvida alguma o apoio de Jesus aquele é quem veio para nos ensinar veio para nos ajudar então, que nós possamos aprender com esse Jesus aprender com esse irmão um pouquinho de como passar por esse período com o mínimo de problema com o mínimo de transtorno e para falar sobre esse assunto nós escolhemos um textinho que está lá na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3 versículos de 17 a 21 e por que é que nós escolhemos esse trechinho é claro que depende da tradução mas a reflexão que nós vamos fazer é em especial um textinho que é nomeado em algumas traduções de viver bem com os outros ou viver bem em família e nesse textinho ele é até um pouco polêmico por causa das palavras como elas foram usadas que nós temos que entender sempre que na Bíblia nos textos bíblicos nós temos as interpretações elas não podem ser literais elas devem sempre respeitar o contexto o contexto tanto do porquê foi escrito quanto o contexto da época então esse textinho ele começa assim esposa obedeça ao seu marido é o que você deve fazer por ser cristão dependendo da tradução vai mudar um pouquinho mas esposa obedeça ao seu marido hoje em dia para algumas crenças para algumas filosofias para algumas linhas de pensamento é inadmissível a gente falar assim esposa obedeça ao seu marido mas ele diz esposa obedeça ao seu marido é o que você deve fazer por ser cristão e ele fala assim na sequência olha só mas ele complementa para endireitar essa história aqui mesmo hoje em dia marido ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela interessante né esposa obedeça ao seu marido pois é isso que você deve fazer por ser cristã mas marido ame a sua esposa trate ela bem não seja grosseiro com ela aí conserta né mas o contexto dessa fala aqui quando o Paulo de Tarso nos nos incita né a pensarmos a nossa relação com o nosso par com a nossa esposa com o nosso marido ele traz na verdade antes um trechinho antes o versículo 17 ele explica né porque a bíblia ela tem também uma continuidade ele explica o que que vem ali nos próximos versículos é assim e tudo que vocês fizerem ou disserem façam em nome do senhor Jesus e por meio dele obedeçam a Deus o pai antes de começar esse trecho que é polêmico ele diz isso que tudo que nós fizermos nós devemos fazer pensando em Jesus pensando no que Jesus espera de nós pensando no que Jesus pede que nós façamos que nós sejamos e que nós agradeçamos a Deus por tudo tudo que nos acontece tudo aquilo que nós temos que nós recebemos que nós fazemos pensa em Deus o que é que eu devo fazer de melhor pela minha família o que é que eu devo fazer de melhor pelos meus filhos pelo meu marido e é óbvio que esse trecho ele está escrito esposo obedeça ao seu marido mas ele tem duplo sentido também marido obedeça a sua esposa né trate bem aí ele complementa para o marido trate bem a sua esposa faça com que a sua esposa seja a pessoa mais importante na sua vida faça com que a sua esposa se sinta feliz faça com que a sua esposa se sinta enaltecida agradecida por ter você esse trecho ele não é um trecho de disputa Paulo de Tarso não falaria para a gente algo que causasse a divisão é na verdade um trecho de conciliação é um trecho que nos traz a reflexão de como nós devemos agradecendo a Deus pedindo o auxílio de Jesus como nós devemos fazer do nosso dia a dia no lar um dia a dia saudável um dia a dia de paz de harmonia de amor de tranquilidade em especial nesses tempos que nós estamos vivendo é muito importante que nós mantenhamos a calma embora nem sempre é possível porque as discussões vem os problemas vem a proximidade exacerbada de todos os dias ali de todos os momentos estão aflorando dos nossos sentimentos mas que nós devemos pensar dessa forma pedir ajuda a Jesus pedir que ele nos acalme que ele nos instrua e agradecer a Deus por isso e é interessante porque sempre que a gente lê a Bíblia sempre que a gente lê um trechinho que é da Bíblia eu em particular gosto muito de consultar o que André Luiz o que Emmanuel falaram já a respeito desse trecho nós temos para isso uma coleção muito legal publicada pela FEB que é o Evangelho segundo Emmanuel as cartas de Paulo que é essa edição é o sexto livro da coleção no versículo 20 ele diz filhos o dever cristão de vocês é obedecer sempre a seu pai e a sua mãe porque Deus gosta disso então filhos obedeçam seus pais suas mães todos nós somos filhos todos nós somos filhos de Deus e todos nós viemos de Deus mas nós temos também nossos pais carnais dessa encarnação e de outras que muitas vezes nós nos afinizamos tanto com alguém que nós temos próximo às vezes de nós um tio uma tia ou um irmão alguém que está próximo da nossa família ou às vezes alguém que a gente conheceu na nossa vida um amigo alguém que a gente não vê não se vê vivendo sem aquela pessoa e aí a gente entende que isso são os laços espirituais então filhos todos somos de Deus filhos todos somos por isso estamos aqui vivos até então não existe ninguém criado só pela genética não existe ainda mas todos todos nós devemos respeito aos nossos pais respeito aos nossos entes mais velhos aqueles que nos ensinam aqueles que com a sua compreensão de mundo tentam melhorar a nossa compreensão de muito às vezes nós somos não muito gratos aos conselhos a gente fala se o conselho fosse bom não é bem assim né nós somos aconselhados o tempo todo também pelos nossos mentores espirituais que nós nem sempre vemos né nem todo mundo enxerga o seu mentor espiritual mas todos nós ouvimos eles o tempo todo a hora de fazer algo né a hora de levar os nossos pensamentos a boca eles vêm nos aconselham na hora de executar algo eles estão sempre nos auxiliando eles estão sempre nos criando nos tratando como verdadeiros filhos nós temos que agradecer a esses pais também nós temos que obedecer sempre ao pai e a mãe porque Deus gosta disso como diz Paulo então nós temos sempre que obedecer aos nossos mentores se eles estão nos mentorando se eles estão nos auxiliando é porque eles ou podem estar no mesmo nível evolutivo que nós porém com a visão do outro lado do plano espiritual e isso clareia muito né a percepção deles ou eles estão num nível um pouquinho elevado ao nosso alguns de nós tem sorte né de ter seres benfeitores muito evoluídos né que aí é claro que desempenham um papel não só de orientação como essa do dia a dia que nós já recebemos que nós temos que ser gratos aos nossos mentores mas acabam desenvolvendo também um trabalho né um trabalho de evangelização às vezes um trabalho social né um trabalho qualquer que que esse irmão que é mais evoluído que nós empenha-se que nós consigamos executar pra que nós consigamos executar e um dos trabalhos que existe né que a espiritualidade nos auxilia nos ajuda é exatamente o trabalho de ser pai o trabalho de ser mãe o trabalho de sermos criadores de sermos aqueles que vão instruir instrutores de alguém né então o nosso trabalho como instrutores como pais ele exige um esforço muito grande ele exige uma paciência uma dedicação a dedicação de um pai de uma mãe é eterna ela começa antes né da do nosso nascimento da nossa encarnação ela só vai acabar quando ambos já entendemos plenamente o que é o amor e não precisamos mais nos preocupar com o outro mas vamos simplesmente compartilhar os nossos laços de amor então o trabalho do pai e da mãe é muito importante é um trabalho que também é muito assistido então toda vez que nós temos dificuldades nós temos que pensar né no que fazer qual decisão tomar com os nossos filhos com quem nós criamos muitas vezes não são filhos carnais são filhos adotivos são filhos que estão passando por nós né por um tempo por um período como aqueles que são criados né por tios por avós mas todos ou até mesmo que nós auxiliamos na criação ou até mesmo alguém que nós não criamos diretamente alguém que nós não fazemos o trabalho todo mas que nós auxiliamos aqueles a quem nós desprendemos algum tempo né algum momento do nosso tempo pra auxiliar pra mandar um carinho pra mandar né um às vezes um presente pra mandar uma boa mensagem uma boa palavra uma instrução né ou pra aconselhar os pais daquela criança esse é um trabalho muito importante também nós estamos fazendo parte do desenvolvimento da humanidade quando somos pais olha já pensaram nisso nós estamos sendo parte do desenvolvimento da humanidade né e esse desenvolvimento ele vai se dar plenamente com nós fazendo o nosso trabalho com instrução né do plano divino com instrução dos nossos mentores com instrução de todos os nossos protetores espirituais e também dos nossos mentores carnais então que nós façamos né esse trabalho da melhor forma e paulo continua falando então né aos pais complementando aos pais assim pais não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados é paulo fez aqui a receita completa né do relacionamento familiar e esse relacionamento familiar ele vai nos pedir é claro né como a gente já falou paciência né muita parcimônia paciência muita calma é muito desprendimento que às vezes a gente tem que aceitar alguma coisa que a gente não queria mas a gente tem que aceitar nós devemos ter um cuidado imenso para não sufocarmos aqueles a quem nós estamos tentando ajudar para que nós não tenhamos né no nosso ímpeto de estar ajudando de estar contribuindo para aquele desenvolvimento para o desenvolvimento do outro para que nós não façamos disso algo que impeça na verdade o seu desenvolvimento que impeça a sua livre evolução porque todos nós temos o nosso livre arbítrio a gente não pode esquecer disso nunca né durante a criação durante a instrução durante o auxílio ao próximo quando nós somos crianças né até os sete anos de idade o nosso espírito ainda está totalmente livre né das nossas influências é claro que isso varia né de ser para ser de criança para criança mas geralmente nós somos mais livres para absorver nós somos mais livres para que o nosso desenvolvimento se dê da melhor forma depois né quando nós começamos a receber né os estímulos do nosso espírito para que a nossa personalidade aflore para que nós sejamos quem nós realmente sempre fomos que a gente nunca deixa de ser a gente só passa nesse período inicial da vida por um breve esquecimento né para que a gente consiga absorver melhor o que os nossos pais nos auxilia o que os nossos pais nos instruam o que quando nós começamos a demonstrar né as características do nosso espírito aí nós temos realmente o nosso livre-arbítrio colocado e aí nós vamos é claro que com o tempo né nós vamos conseguindo lapidar o nosso próprio espírito lapidar a nossa personalidade melhorar a nossa personalidade e evoluir mas logo no início nós somos mais revoltados nós somos mais revoltosos com o mundo isso é a pré-adolescência né pré-adolescência adolescência nós somos revoltados nós ainda não compreendemos completamente o mundo mas nós queremos dominá-lo né então nesse período o nosso livre-arbítrio está sendo colocado à prova em todos os momentos está sendo colocado à prova mas nesse momento em especial né se os pais seguram demais se os pais tentam segurar demais refrear demais né o ímpeto da criança do adolescente ali do pré-adolescente muitas vezes é os problemas tendem a ser maiores né muitas vezes é preciso é claro né quando a gente a gente tem sempre que manter o controle da situação mas nós temos também que não sufocar nós temos que deixar aquele espírito se expressar deixar aquele espírito né revelar ao que ele veio para que nós até mesmo consigamos pensar nas melhores soluções na melhor instrução para ser dada a ele né então nós tentando fazer o bem muitas vezes nós é tentando fazer o melhor né para os nossos filhos muitas vezes nós fazemos algo né errado nós vamos por caminhos que não seria a melhor solução então Paulo nos lembra pais não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados né demonstrar pelo exemplo é sempre a melhor solução nós temos em Cristo nosso exemplo nós temos nos grandes homens que passaram pela humanidade né nos grandes evangelizadores nos grandes nós podemos reconhecer os grandes homens em todas as áreas né na ciência nos esportes nas artes então nós temos esses exemplos exatamente para nos espelhar nós temos os bons exemplos né de vivência e nós podemos e devemos ser para os nossos filhos bons exemplos nós podemos e devemos ser para os nossos filhos esses seres de luz que fazem com que eles encontrem o seu caminho né eles vão no decorrer do tempo abrandar também os seus corações vão também acalmar os seus ímpetos vão receber melhor as nossas instruções né as nossas explicações da vida porque muitas vezes o que ocorre com esses espíritos que ainda estão em desenvolvimento é que eles não têm toda a explicação da complexidade desse mundo dos relacionamentos né aí eles se perdem nós podemos afastá-los se nós formos muito enfáticos se nós cobrarmos demais tentar fazermos deles nossos mandados ou nós podemos trazer eles mais próximo de nós isso serve para toda a família óbvio né quando Paulo fala ali para a esposa para o marido fala para os filhos nós podemos tentar obrigar nós podemos tentar sermos autoritários dentro do nosso lar e com isso afastar as pessoas distanciar as pessoas que nós amamos ou nós podemos lidar com amor né com compaixão com perdão que foi a fórmula que Cristo nos deu e com esses sentimentos nobres com essas com as atitudes baseadas nesses sentimentos nobres nós vamos demonstrar aos outros aquilo que nós merecemos aquilo que nós também queremos receber aquilo que nós esperamos receber então nós podemos agir com autoridade com autoritarismo né com força ou nós podemos agir com brandura né com compaixão com amor é uma escolha que nós temos que fazer e que nós temos que encontrar a melhor forma de aplicar nas nossas vidas nos nossos relacionamentos nos nossos lares e eu espero que todos nós estejamos seguros nos nossos lares aqueles que tem que trabalhar que estejamos tomando os devidos cuidados né aqueles que estão tendo que ir à rua fazer as atividades tomem todos os cuidados sejamos conscientes de que o momento é realmente também com a humanidade de compaixão de amor de calma de tranquilidade nós temos que manter a nossa calma nós temos que manter primeiro o nosso lar que é o nosso primeiro ambiente em paz em tranquilidade e levar essa tranquilidade para a humanidade que a humanidade está necessitada de paz de tranquilidade de amor de harmonia não de discussão de visão né intrigas brigas isso a humanidade não precisa mais e nós sairemos dessa muito melhor do que nós entramos podem ter certeza disso eu vou fazer a leitura desde já agradeço a atenção de todos todos que gostaram continuem acompanhando as aulas da escola de paz né essas palestras gravadas da escola de paz aqui da fraternidade Paulo de Tarso e tudo que vocês fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai esposa obedeça ao seu marido pois é o que você deve fazer por ser cristã marido ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela filhos o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e a sua mãe porque Deus gosta disso pais não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados não desanimemos nenhum de nós estaremos sempre juntos pela nossa fé pela nossa união pelo nosso pela nossa crença no espiritismo em Deus em Jesus muito obrigado irmãos e até a próxima ame a sua ame a sua